Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Allan Kardec é muito claro nos seus escritos, a sua orientação é muito direta quanto à neutralidade no debate espírita de posicionamentos políticos. Mas há quem não entenda essa orientação de Allan Kardec, há quem discorde de Allan Kardec. E quanto a isso, tudo bem, porque ninguém é obrigado a seguir a sua orientação. Mas uma vez que discordam, deveriam deixar isso bem claro. Nós não seguimos a orientação de Allan Kardec. Nós preferimos fazer espiritismo de outra maneira. Mas não, ao invés de deixarem as coisas esclarecidas nesse sentido, preferem levantar argumentos para fazer com que a orientação de Allan Kardec perca o sentido na atualidade. Esses que não querem seguir o ensino de Kardec quanto a esta questão da discussão política nas reuniões espíritas, no espaço espírita, buscam, de uma maneira ou de outra, fazer uma espécie de vista grossa quanto a essa orientação de Kardec. E mais, fazem uso daquela estratégia bem comum, que é a estratégia da desatualização. Que basicamente é a seguinte, nós já comentamos aqui várias vezes em outros vídeos. Ah não, isso daí diz respeito à época de Allan Kardec. Então, tudo que o Kardec ensina que nós discordamos, porque não temos coragem de assumir que discordamos e queremos fazer o contrário, nós falamos assim, não, isso daí é daquela época. Como eu já comentei aqui em outros vídeos, por exemplo, a questão da evocação. O Allan Kardec, ele é claro quanto à importância da prática da evocação e dos benefícios que essa prática traz no que diz respeito às comunicações dos espíritos. Quem discorda de Allan Kardec quanto a esse seu ensino, prefere se valer dessa estratégia argumentativa de dizer, não, mas isso daí era uma coisa daquela época. Da mesma forma, agem os que hoje em dia querem debater política no espaço espírita, contrariando a orientação de Allan Kardec. Ah não, isso daí era uma coisa daquela época. E essa época ao qual eles se referem é o período no qual Napoleão III estabeleceu o seu regime autoritário na França. Então, qual é o argumento? Olha, o Kardec não falava de política, ou o Allan Kardec proibia o debate política, porque, como já comentamos aqui em outros vídeos, o artigo primeiro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é bem claro quanto à interdição desse tipo de debate. Assim como em outros textos, que nós já comentamos aqui em outros vídeos, nos quais Allan Kardec deixa bem claro o problema que é trazer o debate político para dentro das reuniões espíritas. Pois muito bem, ah, o Kardec se posicionava dessa maneira naquela época porque ele vivia sob um regime autoritário. O Kardec assumiu esse posicionamento naquela época porque ele não vivia num ambiente democrático. Era por isso que ele não falava desses assuntos. Bem, para começar, quem levanta esse argumento, antes de mais nada, está dizendo, dentre outras coisas, que Allan Kardec não falava de política porque era covarde. Então, Kardec, com medo de sofrer represálias, não introduziu esse debate ou não orientava o exercício do debate político, porque, afinal de contas, o imperador estava por lá e qualquer coisa podia sobrar para ele, então é melhor não. Kardec tinha medo logo da orientação dele. Naquela época era essa porque o Kardec tinha medo de sofrer qualquer tipo de perseguição política das autoridades, etc. Ora, quem fala isso parte do princípio de que debater política necessariamente quer dizer fazer oposição, o que é falso. Podemos debater a questão política de maneira favorável ao governo, ao regime, no caso, ao Napoleão III, que era o imperador da França no período do Allan Kardec. Então, nós poderíamos muito bem nos reunirmos para debater a questão política, todos exaltando Napoleão III. Dessa maneira, qual seria o problema? Ah, porque não há democracia. Que não haja. Nós podemos nos reunir aqui e levantar questões, todas favoráveis ao regime do Napoleão III. Ah, e por isso nós sofreríamos algum tipo de represália? Claro que não. A coisa seria bem vista por ser favorável. E, ainda assim, não deixaria de ser um debate sobre política. As razões que o Kardec apresenta para que o debate político não ocorra nos espaços espíritas, nas reuniões espíritas, não são razões relativas ao contexto político da sua época. Como nós já exploramos aqui em outros vídeos, principalmente aquilo que ele coloca num texto que encontra-se no Viagem Espírita de 1862, as razões que o Kardec apresenta para que esse debate não seja feito são razões que dizem respeito à qualidade da reunião em si. Controvérsias de ordem política e de ordem religiosa, e o artigo 1º do Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, interdita controvérsias de ordem política e religiosa. Então, pelas mesmas razões, a interdição se dá pela mesma razão. O ambiente onde essas controvérsias são alimentadas é um ambiente que tem prejudicada a harmonia, o recolhimento e, sobretudo, a homogeneidade. As razões que o Kardec apresenta são essas. O que é interessante é que quem discorda do Kardec e quer fazer o contrário do que ele diz, não se detém no que o Kardec fala. Não traz argumentos sobre a orientação do Kardec. Eu vou colocar na descrição do vídeo os textos para que vocês façam a leitura. Eu vou ler um trecho de um texto da Dora Encontre que eu tive a oportunidade de ler recentemente. Na verdade, todo o conteúdo desse vídeo, eu também escrevi um texto que eu vou colocar lá no blog, no Mesa Girante. Eu vou colocar aqui o link na descrição do vídeo também. Dora Encontre, num texto no qual ela faz ali uma interpretação política do Espiritismo, e é claro que ela faz uma interpretação de acordo com o seu próprio viés, de acordo com a sua preferência política. Ela diz o seguinte, Para todos os efeitos, a partir desse texto que ela escreve, disso que ela diz, assim como os que dizem que o Kardec não tratava de política porque ele não vivia uma democracia, para todos os efeitos, tem algo aqui embutido, que é o seguinte, o Kardec não falava disso porque ele era covarde. Porque até os exemplos que ela cita aqui, dos amigos de Kardec, eles não eram covardes como o Kardec era. Eles peitaram o imperador ao ponto de buscar exílio sob pena de algum tipo de perseguição. O Kardec era frouxo e resolveu ficar ali quietinho. Vejamos que ela diz que Kardec assumiu um compromisso, espécie de acordo, como quem diz, Queremos nos reunir numa sociedade de estudos. Por isso concordamos em não falar de política. Se é da forma que ela está dizendo, o Kardec, além de passar por covarde, também está passando por mentiroso. Porque em nenhum momento, durante todos os seus escritos, a não ser que surja um texto novo, que não é do nosso conhecimento, e se surgir, eu faço questão de vir aqui e fazer a devida correção, o Kardec vai dizer assim, olha pessoal, nós bem que gostaríamos de falar de política, como vocês sabem, esse é um assunto do interesse de todos, que todo mundo sabe da importância de se debater, porque afinal de contas, a questão da liberdade, fraternidade, da igualdade, etc, etc, mas, como vocês sabem, nós vivemos sob um regime que não permite, e nós concordamos em montar, em fundar a sociedade para exigir institutos espíritas, assumindo o compromisso de não tratar de política. E logo, nós não estamos autorizados a realizar esse tipo de debate. Bem que nós gostaríamos, mas nós não temos autorização. em algum momento o Kardec esclareceu as razões pelas quais o debate político deveria ser evitado dessa maneira, ele poderia muito bem ter dito, olha pessoal, nós bem que gostaríamos de falar sobre política, trazer esse tema tão importante para as reuniões de estudo, colocar essas questões para os espíritos, para nós sabermos deles, qual é o melhor caminho a seguir, etc. Beleza, bem que nós gostaríamos, mas nós não podemos, nós não temos essa autorização. E todos nós sabemos como o Kardec respeitava as autoridades. Qual seria o problema dele esclarecer isso? Olha, nós espíritas, em especial os espíritas franceses, não podemos debater política, porque nós não estamos, nós não estamos autorizados. Não foi esse o acordo que nós fizemos. Logo, essa orientação que nós damos, é interessante que todos cumpram, porque, afinal de contas, esse foi o acordo que nós fizemos. Não vamos debater política nas reuniões de estudos espíritas. Kardec apresentou essa razão alguma vez? Que eu saiba não. Teria algum problema dele dar essa explicação? Claro que não. Em todos os seus textos, o Kardec era do tipo que cumpria a lei, era a favor da ordem e respeitava as autoridades. Qual o problema dele dar esse esclarecimento? Em respeito à ordem estabelecida, em respeito às autoridades, evitaremos o debate sobre política, apesar de necessário, apesar de importante, apesar de pertinente. Nós nos abstemos do debate político, porque firmamos um acordo com as autoridades, em razão da fundação, da sociedade parisiense, de estudos espíritas. Qual o problema do Kardec dar essa orientação? Problema algum. Ele nunca deu, porque as razões pelas quais o debate político era evitado, não diziam respeito ao contexto político da França. As razões que o Kardec apresenta, como eu comentei no início, todas dizem respeito à própria prática espírita, ao princípio da homogeneidade, sobretudo. Então, quando a Dora encontra que fala isso daqui, ela também faz o Kardec passar por mentiroso, porque não tinha problema algum dele dar essa explicação, se fosse o caso. Se fosse o caso, ele poderia muito bem ter dito, não vamos falar de política, porque, afinal de contas, nós não temos essa autorização. E tudo bem, mas ele nunca entrou nesse mérito, porque as razões que ele apresenta são outras, são de ordem técnica, dizem respeito à própria prática espírita. E é interessante que o pessoal que hoje em dia quer falar de política, e que contraria a orientação de Allan Kardec, e que contraria esse aspecto técnico da prática espírita, eles não entram nesse mérito. Fazem uso dessa estratégia do contexto, não, porque naquela época, tem que ver, o Kardec não podia. Eu continuo o meu texto falando o seguinte, se a questão política era restrita à França por causa do império do Napoleão III, por que então Kardec, nas orientações a outros países, não mudou o discurso? Para vocês que alegam que o Kardec não falava de política por causa do império do Napoleão, fica essa pergunta. E em relação aos outros países, por que ele não mudava o posicionamento? Poderia muito bem dizer, Espíritas, nós aqui na França respeitamos a autoridade. Olha a razão. Segundo a Dora Encontre, parte de um acordo que ele fez, mas que ele nunca apresentou. Ele poderia dizer, nós aqui na França respeitamos a autoridade, e não nos é permitido o debate político nas nossas reuniões. Ok. Mas como o assunto é de interesse de todos, debatam esse assunto, caso isso não seja um problema, nos países de vocês. Quando Kardec apresenta o modelo do regulamento da sociedade Paris e Institutos Espíritas, ele apresenta como modelo para ser copiado. Ele poderia muito bem ter colocado lá no artigo 1º, entre parênteses, válido somente para os franceses. Porque, afinal de contas, como tentam argumentar, não era uma democracia, logo não tinha como haver debate. Colocasse-se, então, lá o parênteses. Não pode haver esse tipo de debate somente na França. Só que a razão não é essa pela qual esse debate deve ser evitado. Todas as reuniões de sociedades inspiradas na sociedade Paris e Institutos Espíritas, no estrangeiro, seguiam o exemplo de Kardec, abstendo-se do debate político nas reuniões. Não porque também em seus países não existia democracia, mas porque as razões dadas por Kardec são relativas às reuniões em si e não a fatores exógenos. Continuo no meu texto. Interessante que Napoleão III, com o passar dos anos, afrouxou o seu regime autoritário ao ponto de permitir a liberdade de imprensa e de reunião. Já a partir de 1859, passou a ser considerado um império liberal. Por que então Kardec não se valeu dessa maior liberdade para inundar as reuniões espíritas com debates políticos? Por que a partir dessa maior flexibilidade, ele não mudou a sua orientação quanto à pertinência de debates controversos nas reuniões espíritas? Porque por mais que isso tivesse sido proibido e fosse passível de perseguição, a sua orientação tinha por base o princípio da homogeneidade. Mesmo que fosse um espaço democrático, mesmo que ele vivesse em um país democrático, com absoluta liberdade de opinião política, a razão que ele apresenta se mantém. Se mantém, inclusive, nos dias atuais. Justamente porque esse tipo de debate compromete a homogeneidade de um grupo que deve ser evitado. Aliás, justamente porque vivemos numa democracia e hoje o que mais rola é democracia, as divergências, as controvérsias são muito mais recorrentes. E onde há controvérsia em questões que muitas vezes diz respeito a uma visão particular que cada um tem ou preferências que cada um tenha, o problema da homogeneidade hoje em dia é muito mais pertinente por conta da democracia porque podemos debater as diversas opiniões, os diversos pontos de vista, nos valendo da liberdade democrática que possuímos, aí é que a controvérsia se acentua. E é esse o princípio que o Kardec apresenta para justificar evitarmos o debate político nas reuniões espiritas. E mais uma vez, não apenas debates de ordem política, sobre controvérsias políticas, mas também controvérsias de ordem religiosa, porque o ponto é esse, é a controvérsia. Então, em nome da homogeneidade do nosso grupo, apesar das nossas diferenças de ponto de vista, seja de culto, de prática religiosa, de culto exterior, seja no que diz respeito à visão de economia, de política, nós nos respeitamos, nós nos toleramos, em nome da homogeneidade, nós vamos nos ater apenas ao que diz respeito ao escopo da doutrina espírita. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo, nos quais fica claro essa visão de Kardec de que o debate sobre política não diz respeito ao escopo da doutrina espírita. Ah, mas eu acho que faz sim. Você pode achar o que você quiser, entenda. Agora, é preciso assumir e falar eu discordo de Allan Kardec quanto a isso, porque a orientação dele é no sentido contrário. Você pode ter a sua visão particular e discordar, o Kardec jamais impõe o seu ponto de vista. Você não é obrigado a seguir a orientação de Allan Kardec. Agora, não venha deturpá-la, não venha dizer o que ele não disse. É o mínimo que aqueles que discordam devem fazer que é respeitar a opinião daqueles que eles não seguem. Então, nós não seguimos a orientação de Allan Kardec, seguimos a orientação de outros espíritas, de médiums, de espíritos. À vontade, cada um faz o que bem quer. Agora, eu vou usar uma palavra que não é muito adequada, porque é redundante, mas os espíritas kardecistas são os que seguem a orientação de Allan Kardec. Já que a palavra espírita, ela agora está tão abrangente, é preciso que nós nos utilizemos essa redundância, espírita kardecista. Eu não concordo com essa expressão, mas acaba sendo necessário se valer dela para poder explicitar justamente isso. Aqueles que baseiam-se na orientação de Allan Kardec, porque há os que não concordam. Na prática, os que não concordam estão fazendo, estão praticando outra doutrina, que não é o espiritismo, porque quando falamos espiritismo, nos referimos aos ensinos de Allan Kardec. Quer falar das suas opiniões políticas associando ao espiritismo? Quer fazer uma leitura do espiritismo com base nos seus posicionamentos políticos e justificá-los a partir de uma interpretação da doutrina espírita, assim como a Dora encontra e faz? Fique à vontade. Agora, seja claro no que diz respeito a contrariar a orientação de Allan Kardec que sempre se posicionou de maneira neutra e sempre colocou a doutrina espírita de um ponto de vista neutro no que diz respeito ao debate político. Que cada um queira se valer da sua interpretação para justificar o seu posicionamento pessoal interpretando a doutrina espírita de cada um a sua maneira é possível? É. E é o que está acontecendo como em um outro vídeo bem antigo que eu já fiz no qual hoje existe esse movimento dos espíritas progressistas o que é uma coisa bizarra porque a partir da minha visão política eu faço uma leitura do espiritismo eu tenho uma interpretação particular da doutrina espírita no qual eu justifico o meu posicionamento pessoal e os que discordam do meu posicionamento pessoal ideológico eu digo esses esses não são progressistas dando a entender de que ou se é espírita progressista ou se é um espírita retrógrado reacionário quem queira interpretar a doutrina espírita para justificar os seus posicionamentos políticos assim como a Dora encontra e faz esteja à vontade para fazer agora tenha pelo menos a noção e a clareza de assumir que está praticando o espiritismo de uma maneira contrária a orientação de Allan Kardec que sempre colocou a doutrina espírita dentro de uma posição neutra quem tem as suas convicções políticas poderá encontrar no espiritismo uma interpretação que justifique o que bem quiser porque afinal de contas vai se valer daquilo apenas que acha conveniente então quem é mais à direita vai interpretar a doutrina espírita para justificar a sua visão política à direita quem é mais à esquerda vai encontrar na doutrina espírita e vai enxergar na doutrina espírita apenas aquilo que justifica a sua visão mais à esquerda a depender de qual seja a minha preferência ideológica eu vou selecionar na doutrina espírita apenas aquilo que eu acho interessante esse tipo de adequação da doutrina espírita às conveniências pessoais é uma postura que não corresponde à orientação de Allan Kardec que sempre posicionou-se de forma neutra e sempre deixou bem clara a neutralidade da doutrina espírita no que diz respeito às questões políticas seja a Dora Encontre seja o Divaldo seja qualquer outro a dar um posicionamento político está a fazer algo do seu ponto de vista pessoal e esse posicionamento pessoal não pode ser interpretado como sendo uma posição da doutrina espírita que por si é neutra fazer valer o meu posicionamento pessoal como sendo a posição oficial da doutrina espírita é algo que não existe há quem esteja fazendo isso infelizmente cada vez mais isso tem acontecido mas os que assim tem se posicionado seja à esquerda seja à direita estão fazendo estão praticando o espiritismo de uma maneira diferente da que Kardec ensinou que cada um faça o que bem quiser mas que deixe claro de que não está seguindo a orientação de Allan Kardec bom era isso fica aí a sugestão de leitura dos links que nós vamos colocar na descrição do vídeo e também dos outros vídeos que nós já falamos a respeito é isso até o próximo vídeo valeu